Estou subindo. Vamos lá estresse. Vamos lá estresse. Eu vou acertar o meu facebook. E o blog no Facebook. Pode acertar? Eu sei que pode acertar. É já está claro, já está claro. Esta música é muito bem fechada pelo MyFeeder e não poderia deixar de deixar de sair. A música é muito bem fechada pelo MyFeeder e não pode deixar de deixar de deixar de deixar de deixar de deixar. o 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 E aí no telemóvel, né? 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 E aí